Olá a todos e bem-vindos à minha review da Gamo Whisper IGT. Esta arma pode ser adquirida em Portugal de forma livre por maiores 18 anos. É uma carabina de ar comprimido destinada ao tiro de recreio. A principal preocupação de quem manuseia armas deve ser a segurança. Portanto, vamos certificar-nos que a arma se encontra em segurança. Vamos bascular o cano, verificar que não se encontra nenhum chumbo na câmara e que o sistema de disparo não se encontra armado. Agora que já sabemos que a arma se encontra em segurança, vamos falar um pouco mais das suas características. A Gamo Whisper IGT é uma carabina de ar comprimido de cano basculante de calibre 22. Esta carabina usa o novo sistema IGT, que quer dizer Inert Gas Technology, que substitui a tradicional mola por um sistema de gás inerte. Este sistema IGT tem como vantagens não perder potência com a utilização, ter menor variação de energia de um disparo para o outro e produzir menor vibração no momento do disparo. Na caixa apenas vem a carabina sem quaisquer acessórios. Apesar de se verem fotografias proporcionais desta arma com mira telescópica, esta não vem incluída de fábrica. Esta Gamo tem instalada uma mira Oc Sport HD de 3x9x40AO. Esta arma pesa 3 kg descarregada, mede 117 cm de comprimento total e tem um cano 18 polegadas. Destes números, o que importa reter é que se trata de uma carabina muito leve, ergonómica e fácil de usar. As miras de fibra óptica são fáceis de usar e rápidas de adquirir. Tinham um aspecto frágil, mas até ao momento não me deram quaisquer problemas. Nos primeiros tiros tive que regular a deriva para a direita quase até ao extremo, o que me deu a sensação de que a alça de mira não está perfeitamente centrada no cano. Depois de devidamente afinadas, as miras cumprem a sua função na perfeição. Classifico-as com 4 numa escala de 1 a 5. O gatilho com o sistema SAT Smooth Action Trigger é decente, mas está longe de ser um gatilho de competição. Acho algo esponjoso e pesado. Apesar disto, é muito melhor que o da Norica Model 61 ou que o da Norica Spider GRS. Se o atirador fizer o seu trabalho, consegue resultados muito bons. Classifico-o com 3 numa escala de 1 a 5. Em relação à ergonomia, classifico-a com 5 numa escala de 1 a 5. Não tenho nada de mau a referir. Quer realçar dois pontos positivos que tornam a utilização desta arma muito agradável. Primeiro é o facto do cano bascular livremente ao fechar, coisa que deveria acontecer em todas as armas de cano basculante, mas que em alguns casos, como o caso da Cometa Fénix 400 e da Slavia 631, não acontece. Ao fechar o cano nestas armas, temos que fazer força para contrariar o mecanismo. Outro ponto positivo é o facto da segurança não se ativar automaticamente quando se arma o mecanismo de disparo. Isto ajuda a que não se percam tiros porque nos esquecemos de desativar a segurança. O único ponto negativo que aponta a esta arma é o facto de não ser possível desarmá-la sem a disparar. Na maior parte das armas de pressão, é possível com o cano basculado primir o gatilho enquanto se segura o cano, deixando a mola descomprimir lentamente até ficar em repouso, sem produzir o disparo. Quanto à precisão, sabendo que consigo cortar uma carta de jogar a 8,5 metros com ela, não posso dizer nada que seja desfavorável. Em relação ao design, confesso que não o acho muito apelativo. Considero-o demasiado espampanante e exagerado. Gostaria que fosse muito mais discreto. Gosto bastante da qualidade do material que é feito à cronha. Gosto também do revestimento de plástico do cano, que o torna resistente à ferrugem. O mecanismo de redução de ruído é bastante eficaz, tornando-a quase silenciosa em exteriores. Os disparos em interior produzem ainda demasiado ruído, na minha opinião. Em relação à velocidade dos disparos, consegui obter o valor que a marca anuncia, 220 metros por segundo. Isto é um feito notável, pois, na maior parte dos casos, as velocidades que as marcas anunciam são muito superiores às medidas com o cronógrafo. A Cometa, por exemplo, anuncia 275 metros por segundo para a sua Fénix 400 no calibre 22, mas o nosso cronógrafo apenas mede 200,7 metros por segundo com os chumbos gamemates. A UISPARIGT produz 24,2 J de energia com os chumbos gamemates. Os valores de velocidade e energia indicados na tabela correspondem à média de 5 tiros para cada um dos chumbos. Classificação final, 4, numa escala de 1 a 5. Acho que é uma excelente arma, muito equilibrada na sua relação qualidade-prezo. Uma arma muito fácil de usar, divertida, prática e ergonómica. Tem potência mais que suficiente para a maior parte das utilizações para que foi desenhada. Com o auxílio de uma mira telescópica, permite fazer tiro a grandes distâncias. Espero que tenham gostado desta review. Se gostaram, partilhem-a nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar.